Muitos anos por isso, acho que eu esperei muitas encarnações pra gente poder ter a oportunidade de voltar pro planeta bem em plena ascensão A gente combinou, viemos em datas diferentes e hoje a gente tá aqui, fazendo acontecer devagarinho, mas quando a gente uniu com vocês foi uma explosão de consciência, de expansão então a gente não tava sozinha, não preciso nem dizer a gente tá com uma ancoragem absurda aqui em cima é um transporte bem gigantão do qual todos nós trabalhamos com muitas codificações e o curioso que eu tô vendo agora é que os códigos que tem embaixo da nave é a assinatura energética de cada um que tá aqui a nave é nossa vocês estão continuando o meu mundo mesmo e nós não vamos deixar vocês nem por nem sozinhos pra realizar esse trabalho multidões serão chamadas escrevam isso multidões serão chamadas porque o sofrimento na terra acaba hoje e as pessoas precisam decidir isso agora cada um que escolhe o chamado tem a gravura mas mais cada um que a bilhete de entrada pro novo mundo então nós fazemos um convite a todos vocês vamos parar de gerar sofrimento na terra vocês são os geradores do amor e da alegria é só uma escolha escolha agora e venham viver em uma nova vida comece só comece e nós agradecemos em nome do comando da luz e agradecemos cada um de vocês que transpõem tantas dificuldades do eu brinquem crianças só brinquem que a mamãe ela chegou no coração de vocês que comecem os trabalhos o trabalho começa agora aqui na sessão obrigada acho que está chegando e aí e aí e aí